Antes de começar esse vídeo, eu quero avisar pra você entrar no meu Discord e pra gente jogar um PUBG junto. É o primeiro link da descrição e também pra me seguir nas redes sociais. Bora lá! Fala, galerinha! Beleza? Aqui é o Beatdown e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Manos, o vídeo de hoje é que a gente vai falar sobre a nova arma do PUBG aí, a nossa QBZ, que não é mais uma arma tão nova, né? Que lançou junto com o mapa Sunrock. E, manos, essa arminha tá muito boa, tá muito apelona. Aí no vídeo vocês só vão ver eu jogando com ela. Mano, é uma arma muito top mesmo aí. Uma metralhadora, né? Um rifle de assalto, né? Que eu não falei dela no vídeo de rifle de assalto pra falar especialmente nesse vídeo. Então, bora lá! Então, galera, a QBZ 97, ou QBZ Type 97, foi adotada pela República Popular da China no ano de 1980. E de tanto que os caras gostaram da arma, até pensaram em fazer uma versão de exportação pros outros lugares do mundo. Porém, aí fizeram uma versão QBZ Type 95 e modificaram a sua munição. Exatamente, a munição padrão da QBZ Type 97 chinesa era 556. Mas a sua versão de exportação utiliza munições 5,8 milímetros, ou seja, 5,80. Quem utiliza hoje em dia essa arma é o exército chinês, as forças especiais do Camboja e os serviços especiais do Sri Lanka. Pra quem não sabe, o Sri Lanka aí é uma ilhazinha bem pequena no sul da Índia. Pra quem não sabe, também lá é uma república democrática socialista. Tem um IDH peculiarmente elevado e tem mais de 22 milhões de habitantes. Olha, se a gente for comparar com a Croácia aí, que chegou no final da Copa. É, mano, a Croácia tem 4 milhões de habitantes e aí a república socialista do Sri Lanka tem 22 milhões e eu nunca tinha ouvido falar sobre essa república. Mentira, já tinha ouvido sim. A nossa QBZ, galera, é uma arma que você só vai encontrar ela em Sunrock. Exatamente, você só consegue jogar com a QBZ dentro do mapa de Sunrock. Você não é possível de a gente encontrar essa arma nos outros mapas, ela é exclusiva. E como todo mundo sabe, o mapa Sunrock, ele é um mapa menor. Ele é 4x4 quilômetros, dando um total de 16 quilômetros quadrados. Ou seja, os outros mapas do pub, eles são 8x8, dando um total de 64 quilômetros quadrados. Ou seja, o Sunrock é um mapa muito menor, ele é 1 quarto do tamanho do mapa original. E o que isso significa, galera? Significa que as armas dele... Bom, pelo menos essa arma, na verdade, a QBZ, foi modificada pro tiro diminuir com a distância. Essa é uma peculiaridade que muitos não sabem sobre a nova arma QBZ e pegam a nova QBZ pra sair matando todo mundo. Na minha opinião, ela é uma arma muito boa, muito boa mesmo de jogar. Ela é bem fácil de controlar o recuo. Eu geralmente coloco uma 2x e consigo matar todo mundo de médias distâncias tranquilamente, até de longas distâncias, às vezes. Mas já que a gente está falando de danos, os danos vão estar aparecendo aí na tela, galera. Os danos, eles são diferentes. Olha aí como você está vendo, né? Body Damage é o dano no corpo a 10 metros e a 100 metros é o dano no corpo também ali embaixo em Body Damage. A 100 metros e a 10 metros. Olha a diferença. Quando o cara está sem colete, né? Level 0, dá 43 a 10 metros e 41 a 100 metros. E depois que passa dos 100 metros, esse dano vai diminuindo gradativamente, galera. O que significa que pra longas distâncias, essa arma vai perdendo o seu dano em questão, né? Em virtude do mapa ser muito pequeno. E como a gente pode perceber também, no Headshot também a gente vai diminuindo o dano. A partir de 100 metros, a gente não consegue matar alguém com um tiro na cabeça que não esteja usando o capacete. Como a gente está vendo, o dano é somente de 97 a partir de 100 metros. Ou seja, não é possível fazer a kill com um tiro. Ela é uma arma que tem 30 munições em seu pente, mas com um pente estendido aí, um Extended Mag, a gente consegue chegar a 40 munições pra usar normalmente. Em jogo ela tem uma mensagem que diz Modern Bullpup Assault Rifle, que ela é um rifle de assalto bullpup, né? Bullpup, assim como a AUG do CS, a AUG A3 aqui do nosso pub. E assim por diante, todos os rifles de assalto aí bullpups, né? Ela tem uma vasta linha de attachments. Ela consegue ser colocada até 4 attachments em um momento junto, né? Na arma, e dentre todos esses, está aparecendo aí na tela todos que a gente consegue colocar dentro desses 4 slots que ela permite, né? Essa arma também tem uma velocidade de tiro inicial de 870 metros por segundo, fazendo a conversão aí pra quilômetros por hora. Fica 3.132 quilômetros por hora. Exatamente essa é a velocidade da munição da nossa arma. As minhas considerações finais pra essa arma, com certeza, são muito positivas. Essa é uma arma muito legal de jogar. Você consegue matar bastante com ela. Não tem um recuo muito grande. Ela é uma variação aí da nossa M4-16, né? E da nossa SCAR. É uma variação, eu digo que é uma arma do mesmo naipe, entende? Uma arma dos mesmos critérios que a SCAR e que a M4. Como, por exemplo, a utilização das balas 5-5-6. Ou seja, são armas que fazem a mesma função dentro do jogo e acabam sendo parceiras, assim a gente pode chamar. Então, galera, eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha da QBZ. Se você acha que a QBZ é melhor ou se é pior que a M4. Me diga qual você prefere e também o porquê. Que eu quero muito saber aí, galera, qual arma vocês preferem. Eu prefiro a QBZ. Então, se você gostou do vídeo, já vai deixando o seu like também. Não se esquece de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no meu canal e de ver meus outros vídeos aí, galera. Tem guia de Assault Rifle, guia de Sniper, guia de como melhorar sua visão, como melhorar sua habilidade. Tem dicas aí, tem dica pra caramba de PUBG. É isso aí, então, galera, eu já vou indo. Um beijão do Beatdown. Entra no meu Discord aqui, link na descrição. Vamos fazer live junto. É isso aí, um beijão, um abraço. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.